Aqui, ele já sentou? O que é sentido? Ah, gente, o que ele jogou em um lado também. Olha lá. Parece que é tão fácil de dar cap. Vai achando, viu? Vai achando. Sim. Pula aí de novo, Fidabia. Meu Deus, vai fazer nem hack? Ei, ei, ei. Como é que ele tá vendo o carro? Cadê o carro? Mas quem é hack? Ele tá ali. Já viu onde que tá os caras? Olha lá. Tá ali, ó. Vazou o hack. Isso aqui é regedite. Rapaziada, deixa o likezão aí, mano. É claro. É pro sigilo, mano. Toma. Essa bala foi espreitada. Oxi. Tô de hack? Vagou, rapaziada. Entra o cigarro. Tem lá, tem lá, tem lá. Isso foi minha cagada, né? Cagão. Ó, seus filhos da peste. Vem até o final aí, mano, que vocês impediram muito esse vídeo aqui, mano. Ó. Oxi. Você tá perdido, ou filho da peste? Rapaziada, fala pra... Oxi. Oxi. Ó, o verificado. Que delícia, rapaziada. Né, moral? Eu tô feliz. Mano, tem muito cara aqui, rapaziada. Oxi. O cara foi assassinado, mano. Na nossa frente, meu Deus. Ó. Toma. Já foi. Te vinguei, filho da peste. Te vinguei. Mano, o cara vai salvar minha kill aqui em cima. Eita. Minha bunda. Toma. Nossa, quase que eu morro, rapaziada. Quase que eu tomo. Cara, não é só o... Oxi, ó. Nossa. Toma. Eu pinei, mas matei. O que importa, rapaziada. Tá bom. O que importa é o que importa, tá ligado? Oxi. Rapaziada, nesse vídeo aqui, mano. Oxi, ó. Oxi. Toma. O cara tem aquela move. Vocês viram, rapaziada? Aquele gelo rápido. Ó. Vai salvar. Ah, não contou. Sortudo, mano. Ó. Você não vai salvar, não. Oxi. Você vai salvar. Vai. Ó. Ó o capa voador, rapaziada. E aí, mano. E aí, mano. Vacilou, filho da peste. O cara tentando me dar a capa voador aqui também. O cara vai salvar. Mas aqui, ó. Você não vai salvar, não. Ai. Mano, cara, você sai daqui, eu acho, né, rapaziada? Oxi. O cara travou. Tá uma porra. Morri. 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 Mentira, morro nunca, filho da peste. Caralho, esse moleque era movimentudo, filho. Você é louco. Ó. Essa vai ser a minha maior vigarice. Toma. Toma. Sacanagem, rapaziada. Não tem graça. Você tá rindo? O seu duo te deixou pra morrer, filho da peste. Oxi, ó. Toma. Você veio de bocão, filho da peste. Você entrou no cabeção. Fala você aí, rapaziada. Eu tô... Oxi, o cara me atirando. Toma. Nossa. Ei, isso aqui é regedite. Mano, acertar a capa assim de longe é mó difícil. Ah. Que pariu. Foi tão foda o capa que meu juco fechou. Você tá me tirando o emulador. Fala pra mim, mano. Eu não assumo esse BO. Rapaziada, se liga só com quem eu tô aqui, mano. Olha, gente, você não arruma esse microfone não, né? Você não arruma nunca. Mano, você se pede muito pra gravar com ela, rapaziada. Então você já sabe, né, mano? Deixa o like usando o vídeo aí, filho da peste. Calma. Eu sou verificado, né? Graças a Deus. Tava na hora já, Garena. Tá brincando comigo. Tá ruim. Tá ruim. Ô, Garena, filha da peste. Eu? Ó, se liga, rapaziada. Você vai fazer série? Quase isso. Ó, quase isso. Maconha. Você tá feliz todo dia? Ó, rapaziada. Não, é porque eu tô um pouco nova. Oxi. Meia que rapaz. Ué. Esse 10 tem a branca do terceiro passo, caralho. A outra aleatória, rapaziada. Esse vídeo vai ficar muito bom, mano. Com certeza. Cara, nem deve pitar quando vê, quando o FGN mata, né? Nem fica pirando. Tipo, hã? O quê? Os caras, os caras, os caras, os caras, os caras vai tentar matar, né? É claro. Sabia que eu tô melhor que o FGN? É mais fácil o FGN carregar nós três, né? Nada. Aham. Eu sou melhor que o FGN, sabia? Oxi, será, mano? Oxi, será? Pô, você também é mobiles? Mano, tu, tu é hétero, meno? Mobiles, né, mano? Eu sou, pô. Eu que tenho que ter na FGN chegar lá? Ah, então é por isso que eu tô morrendo. Peguei peste, mas eu tô ruim pra parar, mano. O squad dá sinceridade, mano. Você vai morrer, filho da besta. Resgate a Kato, mano. Resgate a Kato, embora. Eu morri. Nossa, o nome daqui é... Casa L. Casa L. Alô, rapaziada. Olha que fofa, mano. Ele é tão fofo, tem que apertar! Ah, meu Deus do céu. Coloca! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha que... Aqui, ó. Vou salvar aqui. Olha. Vai salvar aí, sabe? Ah, não queria ver ele jogando. Oh! Queria ver ele jogando. Ai, ela quer... Ai, ela quer... Ai, ela quer... Ela queria ver, ah, foi mal. Desculpe! Você já sabe, né, bebê? Que é clono. Oxe. Que é clon, né, Fizer? Oxe, hein? Tá mentirando. Que é clono, sabia? Então, o número 2 é memória, então. Mano, tá muito bom. Eu tô chamando de coineiro, cara. Ah, ao vivo. Então, ele é clono? É. Olá, lá. Tá ali, ó. Vai, meu Fizer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Jesus amado. Ai, não, eu errei o Rude. Eu errei o Rude. Tu é hétero ou menor? Não, eu sou mobile, filho. Eu sou mobile, filho. Tem cara aqui em cima. O HST do nome do canal dele é FZN, né, mano? É. Tem. FZN e FBS. É FBS. Ó, tem cara aqui embaixo, aposentada. Ai, eu vou ouvir. Não gosto. Odeio Barretti. Odeio Barretti. Eu também. Todo mundo odeia, mano. Foi Barretti, não. Foi a WM. Vai, Rila, Ketelny. Foi a drab. Vai, que é a mesma coisa de WM. Ah, o Criado bateu. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Ai, eu dei cara. Eu sou muito boa. Cara, ai. Ela matou o carinho ali, mano. Ah, Criado. Eu dei. Toma. 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 Eu não quero mais jogar. Toma. Ai, que ódio. Que isso? Tu tá sem essa, rapaziada. Ah, já salvou a minha kill. Ai, que ódio. Eu tô sem gelo. Tô sem gelo. Ah, os caras criaram a amizade, rapaziada. Ah, não. FGN. Ah, não. Eu não vi, rapaziada. O FGN amassou, mano. Caramba. Ó, tem cara aqui, rapaziada. Nossa, como que não morreu, mano? Não sei. Como que esse cara não morreu, rapaziada? Fala pra mim. Sei lá. Será que eu tô com a sense da SCAR, rapaziada? Aí, o FGN matou. É, eu tô com a sense da SCAR. Você tá doido? Toma dois capas. Ô, gente. A gente tá um pouquinho com a SCAR dentro do gás, que eu não tô com o KIT, não. Eu vou é meter o pé daqui, filho. Você tá doido? Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa que esse final de jogo é nosso, tá? O maluco é brabo. Se meu filho a gente tá com a SCAR, meu querido, com a FCN. Oxi, eu também morro, mano. Tá me desprezando aí. Tá me desprezando. Pega, pega. Pega, pega, pega. Olha os likes subindo. Mami, a... Ah, rapaziada. Tomei na bunda. O que é sentido? Tomei no toba. Tomei no toba. É, eu quero, eu quero, eu quero. Caralho, no... Para a boca! Silêncio! Nove likes, hein, mano. Tu é doido. Porra, filho. Número dois, mano. Eu mandei pedido pra tu, mano. E é final de campo isso aqui, mano? É sim. Confio em ti, meu bom. Toma. Nossa, que... Não é novo, né? Eu não entendi o que ele falou. Se ele poder... Toma. Agora que... Ai... Tá aí, velho. Mano, cara, dá de mal demais, mano. Tu é doido. Valeu, Fidapeche. Eu queria ver a ração do povo, mano. Toma, filho. Aqui ele já sentou? Ah, gente. Eu queria jogar em muladu também. Aí, lá. Parece que é tão fácil de dar capa. Vai achando, viu? Vai achando. Vai achando. Vai achando. Toma, toma. Pula aí de novo, Fidapeche. Meu Deus, vai dizer, ele é hack? Como é que ele tá vendo o cara? Mas quem é hack? Ele tá... Já viu onde que tá os caras? Olha lá. Vazou o hack. Ei, isso aqui é regenite. Rapaziada, deixa o likezão aí, mano. É claro. É pro sigilo, mano. Toma. Puxi. Tô de hack. Essa barra foi estranha. Vai ver. Vai ver. Vai ver. Vagou, rapaziada. Gente, esse garoto já ganhou. Tem lá, tem lá, tem lá. Isso foi meio cagada, né? É claro, então. Ô, ô, número dois. Qual que, então? Ah, vacilei, mano. Fizinho do FZN. Me fala, vai. Ah, velho. FZN, você deixou o carinha te matar? FZN. Pô, do céu. Eu tirei que fazer ali, você é louco. Não, não. FZN, você deixou... FZN. Tu deixou o carinha te matar? FZN. Infelizmente, sim, velho. Morri igual meada. Tô triste. Tudo, o carinha também tem verificado, é? Ou não? Ó, agora que eu vi o nick do cara, mano. Quero desprestinho. Tá, tá. Eu só vou deixar um amarelinho. Entendi, entendi. Ó, os caras ganham. Meu, o... Ah, eu subi pra diamante. Uhul. Ai, primeira vez que eu subi diamante. Ó, vocês curtiam, rapaziada? Sim. Vocês me pediam muito esse vídeo, velho. Você é louco, mano. Mas ele me carregou. Puxa a vida. Tá bom. Que fofo, rapaziada. Mano, vê se eu mando presente pra ela, velho. Eu vou fazer um negócio, já que o FZN é tão bom assim. Eu vou caçá-la e vai eu, o bandido e o Dra. Oxi, quem que é Dra? O Dra. O que é, Dra? O que é, Dra? O que é, o que é? Eu preciso sair agora, rapaziada. Ó, ó, os povos, os povos no outro vídeo do FZN, ele pediu muito pra ele jogar uma brincadeira com você e ele tá jogando agora. Ah, miserável. Pede pro povo deixar o like e se inscrever no canal dele aí. Ó, vocês ouviram, né, rapaziada? Sim. Ah, engraçado. Só me pega quando eu tô... Ninguém me fala, né, que tá gravando. É. Vai, pô. Tem que falar aí pra ele, pô. Se inscreve no canal, mano. Tem que fazer, cara, no comentário. Pra jogar com você. Aí ele vai jogar com você, velho. Tem que ter agora. Tem que pedir o likezão. E se inscreva no canal. Se a gente dá like, tá? O FZN merece. Muito obrigado. Obrigado, filha da beijo. Eu também vou sair agora. Ela criou um canal, rapaziada. Se ela ainda tiver o canal, vou deixar o link pra você na descrição aí, mano. Rapaziada, se liga só o cara aqui, mano. Depois da ranqueada, o cara tá me xingando aqui, mano. Está que nem esse. O cara falou que eu só ganhei o Bono Angelical por dó, rapaziada. Uxi. Do nada, o cara me xingando, tá ali. Eu nem conheço o moleque, mano. Ó o cara. O cara falou que eu sou desumilde. Que eu não tenho humildade, tá ligado? O que que tem a ver, mano? É cada uma que vira duas, filha. Oxi. Eu só rio, rapaziada, na moral, velho. Rapaziada, esse foi o vídeo aí pra vocês aí, mano. Vocês impediram bastante esse vídeo aqui, mano. Então, velho, por favor, rapaziada, se inscreve aqui no canal aí, mano. Que você tá doido, velho. Deu trabalho, rapaziada. Deu muito trabalho, rapaziada. Então compartilha o canal aí, mano. Que tamo rumo a 2 milhões, rapaziada. Tamo junto aí, mano. E ativa o sininho do canal também, rapaziada. Que o próximo vídeo aí vai ser um vídeo foda, rapaziada. Tamo junto, mano. É nóis. Tamo junto, seus filhos da besta. Tamo junto. Tamo junto.